Bom, vamos começar então já a colocar a mão na massa e eu vou resolver logo o primeiro exercício, o primeiro exemplo que você tem na apostila, onde todos os elementos que foram descritos inicialmente, que você leu com cuidado, que você tirou algumas dúvidas ou pôde entender melhor observando os vídeos 1, 2 e 3 lá do canal do YouTube ou do CD que você recebeu, para resolver já esse primeiro exercício. Bom, no exemplo 1, você pode ler o enunciado com calma e tal, mas eu vou descrever aqui para a gente resolver o exercício no quadro, mas você pode ler ele com calma na sua apostila. No exercício 1 você tem uma reta, onde estão aqui os pontos A, O, A, P, M, Q e B. As informações são as seguintes, bom, O, A mede 2 centímetros, A, B mede 3 centímetros. Outra informação, M é o ponto médio de A, B, que é um dos elementos que você já viu aí na apostila antes, já foi até citado aqui. Outra informação, os pontos P e Q dividem o segmento A, B em três pedaços iguais. O tamanho A, P é igual ao tamanho P, Q é igual ao tamanho Q, B. Certo? A primeira coisa para a gente resolver o exercício é que essas informações longe do nosso esquema, elas podem fazer com que a gente pense meio que indiretamente. Então, ao invés de eu trabalhar com as informações daqui longe, eu vou transportar as informações para a nossa figura. Então, O, A, igual a 2 centímetros. Eu vou pegar esse tamanho aqui, chamar aqui de 2. Ah, mas eu tenho que colocar o centímetro? Aí depende. Desde que eu lembre que todas as minhas medidas vão ser em centímetros e no final eu dei a minha resposta em centímetros, eu não preciso colocar a minha unidade aqui. Se eu acho que eu vou trabalhar com mais de uma unidade, é bom você colocar a unidade do lado para você não se confundir na hora de dar a sua resposta. Mas no nosso caso aqui, eu vou não escrever a unidade de medida, lembrando que todas as marcações que eu vou fazer aqui são em centímetros. Bom, o segmento A, B, que é esse segmento aqui, mede 3 centímetros. Então, eu vou colocar um 3 aqui. Tá bom? Agora, note que eu não preciso mais olhar aqui para baixo cada vez que eu vou precisar dessa informação. Tá? Bom, vamos usar as outras informações que foram dadas. M é o ponto médio de AB. Se M é o ponto médio de AB, então eu vou ter que AM é igual a MB. Portanto, AM mais MB, que é igual a AB. AM mais MB, AM mais MB é igual a AB. Só que essas duas parcelas são iguais. Então, eu posso substituir, por exemplo, MB por AM. E aí eu vou ficar com AM mais AM, duas vezes AM igual a AB ou AM igual a metade de AB. como AB vale 3 a medida de AM vai ser metade de 3. Se eu colocar aqui metade de 3 é 1,5. E aí, óbvio, daqui para cá também é 1,5. Lembrem-se que isso aqui está tudo em centímetros. Outra coisa. P e Q dividem o segmento AB em 3 pedaços iguais. Eu posso escrever aqui AP é igual a PQ que é igual a QB. e AP mais PQ mais QB é igual a AB. Como todos esses segmentos são iguais, eu posso substituir todos eles por AP. Então, o AP eu deixo com o AP mesmo, PQ vai ficar igual a AP e QB vai ficar igual a AP também. Então, eu vou ter AP mais AP mais AP 3AP igual a AB. E AP vai ser igual a 1 terço de AB. Pensando isso agora em termos de medida. AB vale 3 e AP vale 1 terço de 3. 1 terço de 3 é 1. Então, quando eu venho aqui transfero a minha medida esse tamanho é igual a 1 esse tamanho é igual a 1 e esse tamanho é igual a 1. Agora, eu estou pronto aí para tentar responder as perguntas que foram feitas. Primeiro, quanto mede OM? Bom, vamos ver se a gente consegue responder isso com facilidade. Olhando só na figura, o OM vai ser OA mais AM. Então, primeira pergunta que foi colocada aí. OM. Quanto vale OM? OM é OA mais AM. em termos de medida OM vai ser igual bom, OA já foi informado que valia 2 centímetros vai ser 2 centímetros mais AM AM a gente encontrou aqui é metade de AB metade de 3 1,5 centímetros então mais 1,5 centímetros OM vai ser igual a 2 mais 1,5 centímetros 2 centímetros mais 1,5 centímetros vai dar 3,5 centímetros tá? Respondi aí minha primeira pergunta. Vamos partir para a segunda pergunta. Quanto vale OP? bom do mesmo jeito OP vai ser igual AOA mais AP OP vai ser igual AOA que já tinha na informação denunciada que valia 2 centímetros mais AP que eu medi aqui que eu encontrei a medida aqui igual a 1 terço de AB que valia 3 centímetros 1 terço de 3 centímetros 1 centímetro como está anotado ali mais 1 centímetro portanto AP igual a 3 centímetros que é a resposta que foi pedida tá bom? bom vamos continuar então com os nossos exemplos aí e eu vou partir para o segundo exemplo que tem uma diferença fundamental entre esse primeiro exemplo e o segundo exemplo a diferença é a seguinte no primeiro exemplo o exercício te fornece a figura que você tem que trabalhar já o segundo exemplo embora você veja a solução logo embaixo é um exemplo em que o enunciado não te dá a figura tá? ou seja você tem que fazer uma figura para se você sentir necessidade eu acho que vale muito a pena fazer esses esquemas para conseguir resolver o exercício tá? você tem que fazer essa figura para te ajudar na solução e na verdade essa figura vai realmente te ajudar na solução tá? as informações embora tenha um texto aí que você pode ler na apostila as informações eu listei aqui com um pontinho as informações são as seguintes eu tenho um segmento AB que mede 16 cm M vai ser o ponto médio de AB N vai ser o ponto médio de MB e P vai ser o ponto médio de AN então quanto vale a P? ao invés de eu simplesmente começar a colocar fazer conta eu vou primeiro montar uma figura e essa figura vai me ajudar a resolver o exercício você vai ver que depois de montado se eu montar direitinho o trabalho que eu vou ter para resolver o exercício vai ser muito pouco vai ser de escrever as contas só para mostrar direitinho para você mas o exercício vai estar praticamente resolvido depois que eu montar a minha figura e colocar nessa figura as informações que foram dadas no enunciado e as informações que eu posso concluir a partir das informações que estão no enunciado então vamos lá eu tenho um segmento AB um segmento AB que mede 16 AB nesse segmento AB eu vou ter um ponto M que é o ponto médio de AB então aqui está o ponto médio de AB outro ponto é o ponto N que é o médio de MB mais ou menos aqui está o ponto N essas foram as partes fáceis de achar tá bom o ponto P o ponto P é o ponto médio de AN bom agora o negócio ficou um pouco estranho porque como eu vou saber se isso daqui o ponto médio desse segmento se ele está desse lado ou desse lado pode ser que a minha figura esteja desenhada toda errada eu não medi que esse tamanho é igual a esse igual a esse e que esse é igual a esse eu fiz uma figura no olho o que me garante que eu vou marcar um ponto P e esse ponto vai estar no lugar certo ali e aí é que está a vantagem na verdade não importa eu posso fazer a figura errada e se a figura estiver errada depois eu vou descobrir que a figura está errada claro que eu não vou fazer a figura errada para a gente resolver mais rápido mas depois a gente pode ver o que aconteceria se eu colocasse o ponto P no lugar errado e ver como eu chegaria a um contrassenso uma coisa que não tem sentido certo bom nesse caso eu sei que o ponto P está mais ou menos aqui certo esse tamanho aqui mais ou menos esse tamanho mas tudo isso aqui no olho nada me garante que o P tem que estar aqui eu poderia colocar o P desse lado e ver o que ia acontecer a gente pode fazer isso depois bom a pergunta é quanto vale esse tamanho todo e aí ao invés de eu simplesmente começar fazendo conta eu vou usar a mesma coisa que eu fiz da outra vez esse tamanho todo médio de 16 se M é o ponto médio de AB então AM é igual a MB e 2AM é igual a AB ou ainda AM é metade de AB bom metade de AB se AB mede 16 centímetros a metade vai ser 8 centímetros esse pedaço aqui AM vale 8 centímetros e esse daqui todo 8 centímetros tá? em seguida N é o ponto médio de MB bom eu posso novamente fazer a conta chegar à conclusão de que 2 vezes MN fazendo exatamente a mesma coisa que eu tinha feito aqui vai ser igual a MB e portanto MN vai ser metade de MB metade de MB desculpa só que MB media 8 metade de MB vai ser 4 e aí esse tamanho aqui é 4 e esse tamanho aqui é 4 tá? agora olha só o ponto o EP é ponto médio de AN e aí mesmo o enunciado não me dando a resposta não me dando essa informação o que eu tenho é que AN vai ser igual a AM mais MN e essas informações já foram conhecidas aqui foram tiradas aqui das conclusões que eu tirei da própria figura ou daquelas continhas que a gente fez ali quanto vai ser AM? vai ser AM que eu calculei que era metade de 16 8 centímetros mais MN MN que era 4 aqui eu nem coloquei mas será que eu estava colocando em tudo? centímetros centímetros na primeira figura eu não tinha colocado as unidades aí acho que eu confundi então 8 centímetros mais 4 centímetros tá? e aí agora só você fazer essa conta AN vai ser igual a 12 centímetros tá? bom o ponto P é ponto médio de AN portanto AP é igual a P N e AP mais PN é igual a AN portanto AP 2AP é igual a AN e AP vai ser metade de AN como a minha pergunta acaba aqui eu não preciso nem de colocar mais a resposta ali AP mede metade de AN e AN eu tinha acabado de descobrir que vale 12 portanto AP vai ser igual a 6 centímetros que é a nossa resposta bom ainda sobre esse exemplo 2 vale a gente voltar naquilo que eu tinha falado e se eu tivesse colocado o ponto P no lugar errado? você vai ver que nesse caso exatamente nesse exercício por sorte nossa a gente não usou a posição do ponto P para nada se o exercício me perguntasse por exemplo quanto vale a distância de M até P aí eu realmente iria fazer a diferença porque MP seria igual a AM menos AP ou se eu colocasse o ponto P do outro lado seria AP menos AM mas no nosso exercício nesse exemplo 2 que a gente acabou de fazer a posição do ponto P realmente não interfere e muito mais do que isso como AP vale 6 AP vale 6 e AM vale 8 fica evidente que o P está mais perto do A do que o M então realmente eu tinha colocado aí na posição exata mas como eu falei não importa onde você coloque se você colocar no lugar errado o que pode acontecer é de você no final chegar à conclusão de que aquele ponto não pode estar no lugar onde você colocou isso vai ficar claro vão aparecer números negativos vai aparecer distâncias discrepantes né ou alguma coisa que você olha e vai ver assim não pode ser isso aí tem que pegar o seu rascunho apagar todo fazer o rascunho de novo colocar ele na posição que você quer se você não quiser dar uma interpretação para aquela esquisitice que apareceu às vezes você também se for um número negativo você sabe que é uma medida se é uma medida vai ser um número positivo aí você olha deu um negativo ah é porque ele não está desse lado está do outro lado mas se você consegue fazer essa interpretação legal se você não consegue você apaga faz de novo o exercício e coloca numa posição que você acredita que seja a posição mais interessante lembrando que você não pode tirar de um tamanho pequeno um tamanho grande se você lembra disso você vai ver logo o resultado estranho que você encontrou bom vamos fazer então agora o nosso terceiro exemplo e esse terceiro exemplo eu fiz questão de transcrever aqui que eu queria ler em voz alta exatamente como você lê aí quando está vendo sua postila tá eu vou fazer a leitura depois a gente vai destrinchar aí o enunciado e ver se a gente consegue resolver de um jeito bem simples para todo mundo os pontos A, B e C são colineares com C entre A e B beleza porque já me deu a posição direitinho que todo mundo está se A, B mede 20 é 20, 20 centímetros 20 centímetros não coloquei aqui mas 20 centímetros e se o segmento C, B tem o triplo do comprimento do segmento A, C determine os comprimentos de cada um desses segmentos então se você agora for olhar esse exercício ele está pedindo para você determinar os comprimentos de C, B e de A, C certo desses segmentos esses são C, B e A, C claro que poderia estar se referindo também ao AB mas o AB você já sabe o comprimento que é dado no enunciado tá bom vale a pena fazer figura nesse caso vale sempre vale sempre é legal fazer figura mas se eu não quiser fazer nenhuma figura para resolver esse exercício eu não preciso por quê vamos pensar aqui A, B e C são pontos colineares eu vou fazer a figura para a gente não precisar fazer a figura é o seguinte A, B e C são pontos colineares com C entre A e B e o C está aqui em algum lugar tá certo o que que qual é qual é a interpretação que eu dou a C está entre A e B a interpretação que eu tenho que dar é que se eu fizer A, C mais C, B isso é igual a B na verdade essa é até a definição de ter o ponto C entre A e B tá sempre que o C estiver entre A e B significa que A, C mais C, B é igual a B certo então assim se eu não se eu não quisesse escrever essa figura aqui tá qual a interpretação que eu dou A, B, C são pontos colineares com C entre A e B essa interpretação A, C mais C, B é igual a B tá se eu se eu escrevo isso eu não preciso fazer a minha figura eu coloquei a minha figura para ficar bem evidente aqui esse pedaço mais esse pedaço é igual ao pedaço todo tá isso é uma das ideias de colinearidade que você tem na apostila você pode estudar direitinho e pode assistir nos vídeos também do canal do PIC no Youtube que está tudo explicadinho sobre colinearidade tá bom então beleza não fiz a figura minha interpretação é essa tá outra informação C, B tem o triplo do comprimento de A, C ou seja C, B é igual a 3 A, C ora se nessa expressão aqui eu trocar C, B por 3 vezes A, C eu vou ter A, C mais 3 vezes A, C igual a, B só que quanto vale 3 vezes A, C mais 1 vez A, C isso é 4 vezes A, C igual a B que mede 20 centímetros como está escrito ali tá então o comprimento A, C vai ser 1 quarto de 20 centímetros portanto A, C 1 quarto de 20 é 5 isso resolve uma parte do meu problema eu descobri quanto vale o A, C quanto vale o C, B ah, é o triplo de A, C então é o triplo de 5 C, B igual ao triplo de 5 que é 15 centímetros tá eu quis resolver desse jeito porque a gente já estava usando essas notações aqui a gente já estava usando essa maneira de resolver mas se você acompanhar as soluções a solução que é dada nesse exemplo tá você vai ver uma solução que é bem algébrica e que é bastante útil para todo mundo que já começou o estudo de álgebra tá na verdade estudar álgebra é ótimo exatamente porque você você tem essa ferramenta para resolver exercícios como esse daí de uma maneira bem simples se você já começou o estudo de álgebra você chama esse tamanho aqui de uma variável x e esse vai ser o triplo do tamanho que eu escolhi para esse exatamente o que está escrito aí tá então você vai ter que 3x 1x mais 3x dá 4x que é quase igual a fazer isso aqui tudo tá só que essa escolha de variável é uma coisa que está bem ligada já ao sétimo ano oitavo ano tá se você ainda está começando no estudo da geometria se você ainda está começando aí no sexto ano no primeiro nível da UBMEP é provável que você não tenha muita familiaridade com esse tipo de equação tá com essa matéria que o nome é equação do primeiro grau mas assim nada impede que você resolva o exercício você pode continuar resolvendo desse jeito acho que você vai você vai conseguir compreender bem razoavelmente você já tem um pouco mais de experiência usa a sua variável aqui para o comprimento de AC e vai ver que esse outro aqui vai ser o triplo de AC portanto esse aqui é x aqui é 3x e aí você soma e dá igual a 20 encontro o valor de x que é uma das mais famosas perguntas aí da matemática quanto vale o x bom mas não é só isso tem uma outra solução que é uma solução bem esperta tá a primeira na verdade a primeira solução é uma solução bem esperta como o meu segmento vai ficar dividido em dois pedaços e um é o triplo do outro como eu já sei que um é o triplo do outro então se um mede uma parte o outro mede três partes e eles juntos vão ser quatro partes e aí eu já começo a propor a a a solução do problema dividindo o meu segmento em três partes em quatro partes desculpa que quatro partes são essas por que quatro por que não 18 por que não 900 por que não dois mil partes será que dois mil partes não resolve o problema bom isso não interessa se resolve ou não resolve na verdade resolve mas não vai ser nem um pouco útil pra gente porque não é simples tá o que o que o a solução a primeira solução que você tem desse exemplo diz é pensando o seguinte você tem três partes que correspondem a segmento CB e uma parte que corresponde ao segmento AC bom então o que eu faço divido o meu segmento AB em quatro partes aí o primeiro quarto vai ser o AC e os outros três quartos correspondem a CB e aí você vai ver que um quarto desculpa três quartos é exatamente o triplo de um quarto e os quatro quartos correspondem ao segmento todo tá então esse quatro vem de quando você pensa em três partes de um segmento mais uma parte do outro segmento é quase que como se você estivesse já fazendo isso aqui tudo tá certo mas é uma solução que ela é um pouco mais rápida porque depois que você percebe que dividir em quatro partes vai resolver o seu problema você resolve aí com muita facilidade como está descrito aí direitinho passo a passo na apostila de vocês e aí Obrigado.